Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs que estão acompanhando esta liturgia diária pela rádio, pelo Facebook e pelos outros meios de comunicação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa liturgia de hoje, o nosso tema de reflexão de hoje, é tirado do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12, do versículo 46 até 50. Pergunta, nós vamos hoje meditar sobre o tema de irmandade, o fato de ser irmão. Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Apenas aquele que nasceu comigo? Isso é a grande pergunta. Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Apenas aquele que é da minha família? Aquele que tem o mesmo sangue que eu? Jesus estava, junto com a multidão, pregando. De repente, chega fora Maria e seus parentes. E uma pessoa fala para Jesus. Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá do lado de fora, querendo falar consigo. Jesus, olhando para discípulos, ele levanta a mão, indica com a mão. Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Estes são meus irmãos. Estes são minha mãe. Estes são minhas irmãs. Meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Isso é muito interessante. Jesus muda o conceito. Será que Jesus maltratou Maria? Maltratou também seus parentes? Não. Jesus aproveitou neste momento, tendo em conta a intenção daquele homem, para corrigir. Para corrigir um defeito, para corrigir uma mentalidade. Essa mentalidade que limita a irmandade apenas no sangue, apenas na família restrita. Se Jesus estava falando, e tinha pessoas em volta, para ouvir. Quer dizer que essas pessoas que estavam ouvindo Jesus, que estavam ouvindo a palavra de Deus, têm carinho, têm amor para com Jesus. O fato de ouvir alguém, colocar a disposição para ouvir alguém, é o sentimento de amor, resulta do amor. Quando eu não amo uma pessoa, eu não terei nem tempo, um minuto para ouvi-lo. O fato de ouvir, é ato de amor. E pelo fato que essas pessoas, essa multidão, esses discípulos, estão lá ouvindo, quer dizer, eles têm carinho com Jesus, eles têm atenção para com Jesus, estão ouvindo. Então, deixando essa multidão, deixando essas pessoas, que têm esse carinho com Jesus, escutando-o, para ir primeiro atender sua mãe e seus irmãos. Estão dizendo que a prioridade está na mãe, a prioridade está nos irmãos de sangue. Como se essas pessoas que estão aqui, não tivessem prioridade. Como se Jesus tivesse, teria mais atenção, dar mais atenção, aos que estão fora, por ser da família. Jesus vem corrigir, para dizer, e aqueles que são da família, e aqueles que não são da família, todos somos irmãos. Irmãos no amor. Ser irmão é ter, é fazer a vontade do pai. A vontade do pai é o quê? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O que o pai quer de nós é isso. Que haja entre nós o sentimento do amor. Exatamente, meu irmão, minha irmã, que está me acompanhando neste momento. O que faz com que duas pessoas sejam irmãs, não é o sangue primeiro, não é a família primeiro. É o sentimento do amor. Porque duas pessoas podem ser da mesma família, podem ter o mesmo sangue, mas sem ter o mesmo sangue, mas ao mesmo tempo grandes inimigos, brigam dia e noite. Caim não matou Abel? Abel não tinha o mesmo sangue que Caim? Será que para Caim, Abel era irmão? Para Caim, Abel não era irmão. Era inimigo. Ele era irmão apenas pelo sangue. Eu conheço muitas famílias aqui no Brasil que eu considero minha família, que são meus irmãos, minhas irmãs, que me dão muito carinho, que cuidam muito de mim, eu cuido também delas. Mas tem, muitas vezes, aconteceu que tem pessoas que perguntam, mas por que você tem tanta boa relação com aquela família? O que é aquela família para você? Eu costumo responder, aquele é minha família, aquele ali é meu irmão. Ou também as pessoas que perguntam a essas famílias, mas quem é aquele negro aí, aquele negão aí? Eles respondem, é nosso irmão. Tem pessoas que perguntam, mas como ele é o seu irmão? Vocês são branquinhos, são loiros, loiras, não sei. Ele é negão, irmão? Como assim? Assim, ele é nosso irmão. Ele é a nossa família. As pessoas respondem assim. E de fato é isso. Irmandade é maturidade, é sinal de maturidade. É sinal de maturidade cristã. Uma pessoa que não tem maturidade cristã, só ficará neste nível aí, ilimitar. Este aqui é da minha família e irmão. Aquela ali não é. Não é assim. Em Cristo, nós todos somos irmãos. O que tem que definir isso é o amor, é o querer o bem. É isso. Tem irmãos de sangue que são também irmãos em Cristo por ter o amor entre eles. Tem irmãos do sangue que são apenas irmãos do sangue, não são irmãos em Cristo porque não tem o amor. Vivem na briga entre eles. Se matam. Hoje em dia nós vemos isso aí. Então não é garantia pensar que o meu irmão é só aquele que nasceu comigo. Não. O irmão que tem o mesmo sangue que eu pode também me matar. E outra pessoa que não tem sangue, o mesmo sangue, pode salvar a minha vida, pode cuidar de mim, pode me adotar para salvar a minha vida. Então somos chamados irmãos e irmãs com essas palavras de Jesus a abrir o nosso coração. Abrir a nossa visão das coisas. Abrir a nossa maneira de ver as coisas. Não ficar num mundo fechado, limitado. Não. Isso é falta de maturidade cristã. Ser pessoas abertas. Abertas aos irmãos que amam os irmãos porque eles são filhos de Deus. Nós todos temos Deus como Pai. Deus é nosso Pai. E por isso todos somos irmãos no amor de Deus. E Deus nos quer o bem. Deus quer que nos amemos uns aos outros. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.